Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Oi gente! Tá tudo bem, graças a nosso bom Deus! Eu e o Lorinho estamos tudo bem, graças a Deus! Minhas queridas, hoje eu vou fazer um queijinho fresco pra vocês que estão com vontade de comer um queijinho, não comprou, não tudo fazer em casa rapidinho, fica uma delícia, é super fácil! Se vocês gostarem, deixa joinha, like, se inscreva no meu canal que eu vou ficar muito feliz, eu tô muito contente Muito obrigada a vocês que estão chegando agora no meu canal e as que estão aí desde o começo, meu muito obrigada! Então vamos lá? Ó, um litro de leite Se vocês quiserem fazer com leite de saquim, eu acho que é até melhor porque ele tem mais gordura Mas, e se vocês quiserem fazer com bastante, vocês podem aumentar com 3 litros, depois eu vou... Aí a gente vai colocar pra ferver Eu vou fazer só pra vocês verem Ó, então vamos deixar aqui fervendo, né? Se vocês quiserem, vocês podem fazer com 2 litros, 3 litros É só aumentar, porque vai vinagre e 4... Cada litro vai 4 colheres de vinagre Mas depois eu volto com o leite de ferver pra mostrar pra vocês Beijo, fica com Deus e até já! Oi gente linda! Voltei, olha, o leite... Dá uma olhada Eu deixei ele ferver Aí eu vou desligar Vou pegar o vinagre da preferência de vocês Mas, é... Claro, não pera o vinagre cru Não, porque é difícil ficar escuro Ó Uma Duas Três Quatro Olha, aqui na hora Ele já, ó, mudou, você tá vendo? 4 colheres de vinagre Então, 4 colheres de vinagre Se vocês for fazer com 2 litros de leite Vocês colocam 8 colheres de vinagre Se você for fazer com 3 litros de leite Vocês colocam 12 Olha aqui, ó Caiu na hora, vocês tá vendo? Olha que legal Então Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sal A sal é a gosto Se vocês quiserem um pouquinho mais de sal, vocês colocam Se vocês quiserem menos, coloca menos Então, olha Eu vou pôr aqui, ó Pra não... Não pôr muito sol, ó A ponta da colher É, pronto Mas, fica a gosto Opa, caiu Não tem problema Fica a gosto, ó Olha só como talhou Eu quero esperar uns 5 minutinhos pra deixar talhar mais ainda Então, eu vou esperar e já já volto Meus amores, olha aqui Agora, eu peguei uma pedeirinha Ó Põe uma aqui Peguei esse paninho limpinho Vocês deixam o guardanapinho limpinho Tudo, sabe? E aí, eu vou coar Eu queria falar pra vocês Se vocês quiserem fazer temperado Olha como ficou bonito Olha que lindo Olha que lindo Se vocês quiserem fazer ele temperado com orégano Com cebolinha Sabe? Com salsinha Coentro O gosto de vocês Com um pouquinho de pimenta Com menos pimenta Dá pra fazer Salsinha E fica muito bom Aí, eu vou tirar daqui, ó E vou colocar aqui pra escorrer mais Ó Deixa aqui Essa água, tem gente que faz É, põe até de sopa Dá pra fazer bolo Vocês quiserem fazer Aí, vocês não deixam escorrer muito Não, pra o É, queijo não ficar Assim, muito Seco Tá? Então, vocês vão pegar E vão, olha Gente, é um queijinho super simples Fácil Fazer e mata a vontade Ah, tô com vontade de comer queijo Vai lá e faz É, às vezes E mata a vontade da gente, né? Então Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Olha Eu furei isso aqui, ó Com o garfo quente Sabe? Um potinho que você tiver em casa É, assim Até de margarina Se tiver Olha Dá um queijinho Dá pra tomar café Um queijinho desse Tomar café Você faz de manhã É Você faz de manhã Pra duas pessoas comer Super fácil O bom é fazer à noite Aí, no outro dia cedo Ele tá prontinho pra comer Sabe? Então Eu vou Só que eu vou pôr na geladeira E vou deixar Gelar Pra eu poder tirar pra vocês Ainda hoje Pra vocês verem Sabe? Ó Agora Aqui, ó Ele vai escorrendo Você tá vendo? Você deixa aqui, ó Ó Vai escorrendo Olha aqui Vindando Tá vendo? Você põe uma vasilha mais Alta Que é melhor E deixa ele escorrer E daqui a pouco eu volto Vou pôr na geladeira Daqui a pouco eu volto Gente Olha aqui Que delícia Olha Olha que bonitinho Que ficou Eu espero que vocês façam Que vocês gostem Ó Eu tô muito feliz De fazer isso pra vocês É um prazer Então E ó E vou colocar Gente, deve ter ficado bom Ok, peraí Duas pimentinhas aqui Pra tirar foto pra vocês Peraí Lembrei de um negócio também Olha Pronto Espero que vocês gostem Façam Beijo Fica com Deus E tchau Tchau